Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, esse vídeo é sobre o décimo baú do Free Fire, ou seja, tá faltando apenas cinco, né? Mas primeiro, cara, olha essa novidade aqui no servidor do Vietnã, cara Presta atenção nesse banner que vai aparecer, olha aí, ó Tá vendo isso aí, mano? São os dinos mais raros que tem no Free Fire, mano Inclusive eu tenho esse dino aqui na minha conta secundária, que é o dino frango, tá? Dino arco-íris e dino tigre, mano Isso aqui é um evento que tá acontecendo desde o dia 9, tá? Começou, aliás, começou dia 9 de dezembro, né? Começou aqui no servidor do Vietnã E esse evento aqui, cara, nada mais é do que uma caixa especial só com dinos, cara Muito da hora Aí eu te pergunto, será que esse evento vem para o Brasil? Mano do céu, se vier, hein? Se liga só, aqui dentro dessa caixa tem aqui, ó O dino arco-íris, o dino tigre e o dino frango Roupa de frango, né? Dino frango Essa roupa, bicho, é muito da hora Eu tenho essa roupa aqui Poucos youtubers, poucas pessoas têm essa roupa Comenta aí embaixo se você tem algum desses dinossauros aqui, ó Desses dinos, tá? E aqui nessa caixa, cara Basicamente é uma caixa de dino Só tem dino aqui dentro, mano Não tem mais nada Não tem moeda Não tem comida de pet Não tem aqueles tokenzinhos igual tem aqui, ó Por exemplo, esse aqui, ó Aqui no caso eles têm esse token aqui, ó Token assassino Aqui tem esse token marca das chamas Deixa eu ver se aqui tem outro token Aqui não tem Mas entendeu? Então vários outros aqui Mas essa caixa, cara, me chamou muita atenção Tá? Eu não vi ainda ninguém falando a respeito disso, tá? Sobre essa caixa aqui Seria muito interessante se vier para o Brasil Mas é claro que eu já sei, né, mano Se vier para o Brasil Com certeza aqui vai ter ouro Vai ter aquelas coisas absurdas, né? Que comida de pet, né? É verdade Mano, mas esse dinozinho aqui Ele é muito da hora Olha só as asinhas dele aqui O dino arco-íris O dino tigre, né? O dino tigre é um tigre, basicamente, né? E aqui o dino frango, mano Porque esse aqui é muito louco Eu tenho ele, muito da hora Mas, galera, vamos lá Então vamos falar a respeito do décimo baú do tesouro, cara Lembrando aí, galera Mandando um salve aí especial para todo mundo Que comentou no outro vídeo, tá? Assiste o vídeo até o final Que depois eu vou mandar os salves aí para vocês, beleza? No final do vídeo tem um salve aí para a galera que pediu, tá? Não vai dar de mandar salve para todo mundo Já vou logo avisando Mas a gente vai mandar aí para uns 10 pelo menos, né, galera? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas vamos lá então ver Onde que está vindo o baú do tesouro O décimo baú Vamos clicar aqui Vamos ver aqui, ó Muita gente não consegue identificar logo de cara Então aquele nosso joguinho que a gente está fazendo, cara Vai lá Pausa o vídeo Pausa o vídeo E veja se você adivinha onde que é esse local, tá? E comenta aí Não vale trapacear, mano Não vale trapacear, tá? Pausa o vídeo e vê onde que é esse local aí Não vale trapacear Vai, 3, 2, 1 Pausou E aí, comentou? Então espero que você tenha acertado, cara Que nós já vamos lá direto no mapa Eu vou tentar cair direto lá Talvez eu nem chegue a pegar o baú Mas eu já vou mostrar para você Porque como de costume, cara Os caras caem matando para cima Então não dá nem tempo da gente pegar nada, velho Tem hora, né? Mas vamos lá E no momento que está carregando aqui No momento do lobby É a hora que a gente manda aquele salve, né? Então vamos para os salves Então salve para o Memes BR Salve, mano Pedro Ferreira Cara, chega dando like É isso aí, mano Guilherme Gamer Salve, mano Anonymous Team E a Guilda Anonymous Team Forte abraço Fagner Silva também Luan Saturnino Salve, mano Nila Rodrigues Mandando salve Fran Games também Tamo junto Eribuan Soares Aí também pedindo Fox Gacha Salve, nova escrita Cristiano Batista Valeu, mano Obrigado E o Demetrius DTN Silver Pedindo aí um salve também Para a esposa dele DTN Mika É nóis Beleza, galera Já estamos aqui no avião E eu vou estar mostrando aqui para vocês Agora revelando onde que é Mano, esse local está até muito fácil, cara Talvez você já tenha acertado, né? Olha aqui onde que é, ó Está vendo? Estava mostrando aquela tirolesa, né? Olha lá Tem uma tirolesa E os três esquipinhos lá As três barraquinhas Então é bem aqui, ó Mais precisamente aqui Perto dessas árvores aqui Embaixo, tá? Então vamos pular aqui Vamos passar por dentro da pique Aqui para a gente poder Pegar aí um loot bacana Pegar umas armas Porque, cara Está caindo muita gente ali, mano Então, seguindo as dicas, mano A primeira dica É ou você lootia antes E pega bastante arma e tal Colete, capacete E vai para lá Tá? Ou você Deixa para pegar depois A segunda dica É você pegar depois, né? Espera, lootia Em qualquer outro local Por aí E depois você vai lá Ou você pega E deixa para lootiar Só no final da partida Dentro do gás, né? Olha o carinha aqui Opa Nem assim não, meu filho Não vem afobado não Que tu leva só no capão Olha lá o carinha lá Não devo finalizar Tem um ali Finalizei um lá Tem um atrás Dessa cerquinha ali Minha vantagem é que essa arma aqui Ela pega melhor de longe E a dele não pegava de longe Aí ele se enroscou Beleza, galera Galera, o vídeo está ficando longo Mas é porque o cara Não tem o que fazer aqui, mano Eu tenho que Tenho que finalizar os caras aqui Para eu poder Ai, 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 ai Corre, corre, corre Complicou por causa desse É muito difícil, cara Você jogar aqui Como eu falei O ping é muito alto Então fica difícil Para você fazer Você rushar, cara Porque às vezes Quando você vê o cara O cara já está te atirando Olha lá O que eu falei Eu estou levando dos dois lados Aí, eu estou levando dos dois lados Já era, já era Não deu não Vai descer Beleza, galera Segunda partida Vamos ver se consigo agora, né Mano, agora eu caí diferente Caí em Vimazaki Vou primeiro lutear mais longe aqui Mas já escutei o cara jogando chama Granada de luz ali Se quiser que já tem cara aqui Então o trem já vai pegar pouco Por aqui mesmo Bora, carrinho Bora, carrinho Bora Bora Se inscreva no canal 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 E comenta também a respeito do Dino Do baú do Dino Será que vem para o Brasil? Você queria que viesse? Você tem algum daqueles Dino? Comenta aí, beleza? Eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com vocês, fiquem给我 Fiquem todos com Deus E eu sou Lucas